Yeah! Underground, Ruta Parra, Spectromania, Rache, DJ Vinicius, Antropo, aí o Underground, Diretamente do outro lado, oceano, África, Angola, Luanda, Tiana, Unidos pelo Underground, Yeah! Check! Verpao, aniquilação, arrebatamento pelo som, eletro-undercusão, mostros, países de ligação, check-mark, introspecção, sacramento underground, extrema unção dirical, contágio musical, movimento hermético, angolano e brasileiro, vivemos o mesmo inferno, mas nem por isso nos vendemos, somos poetas sempre público, encarcerados pelo tempo, arqueólogos de poesias, suterradas no pensamento, espectrómanos, divididos pelo oceano, partilhamos os traumas codificados em versos, dação Zulu moderna, somos guerreiros das sombras, disparamos ideias em contato com canetas, a distância não impede a progressão do movimento, o verdadeiro sentimento, multa a base do nosso tempo, procuramos extrair do teu interior a essência da tua existência, usamos a espectromania que é o filhar da nossa crença, Unidos pelo Underground, das DJs, vinte e décimas, antropo, assim mortalizamos a nossa música. Salofizando nos comédia da TV que o povo aplaude, porque aqui nós estamos unidos pelo Rap Underground, pelo som de verdade, por amor e compromisso, aqui ninguém tá omisso, por isso a moda eu boto no lixo, o som é sujo, se não curte então para o vinil, conexão verdadeira, Rap Angola e Brasil, o Bang é louco, o tio boicota o som da folia, Vini TED SP junto com o espectromania, revolta ou alegria, escolha sua opção, sem arma na mão, eu vim pra pegar a união, fone no ouvido, em lata de spray na mão, Esculacha mídia que corrompe as ideias do João, então presta atenção, comédia que nunca entende, pare com o black moda e curta o rap de gente, se passou mal com a letra, se joga da frente, tio, representa o Brasil, Vini TED, sujeira, Crio, Vini TED, sujeira, Crio, São Paulo, Brasil, Bang é louco, tio, espectromania, Luanda, Angola, an, ai, yo. Fake, levanta os dedos e prepara-te pra prender, o espírito enriquecer, a barreira da ignorância é romper, receba-se em tu amêndio, ou uma espécie de água benção, ou uma espécie de sintonia, que vá manter a tua mente aberta, o fetromania é infinitente, Vini AME Brasil, fetas condenadas pela sociedade que nos fariu, oráculos banalizados, mas pelo tempo aprovados, guerreiros do mundo dos gotos, atiradores, calibrados, prisioneiros, de nosso próprio pensamento, suspendemos a nossa mente em busca de conhecimento, e não desfechados conosco, logo não nos compreende, Segundo pis, harmonia, um sentimento que não entendes, a luta pela sobrevivência, a nossa ideologia, partes de hipocrisia, descarregamos a raiva e tem poesia, o sentimento é o culto romântico, os inteiros brutos, a tua conspiração não altera o destino dos nossos produtos, foda-se, não fazemos o rap bater o botão 3D, porque nós não vemos o hip-hop como tu estás à frente. Yeah, Rashmi Gantropo, DJ Vini Pede, guerreiros da merda, underground, não há charoto pra ninguém, essa merda nem nenhuma campanha publicitária, espectromania, sou presente em condições precárias. Legenda Adriana Zanotto